Música 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 Aqui, aqui O louco Escuta Lá embaixo Isso deu barulho de ferro? Aham O mesmo som que você escutar aqui Acho que na casa ia ser Não, agora é uma luteira Não, mas foi outro barulho Raspando, né? Eu to ouvindo barulho de gente lá embaixo Música 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 Tudo bem com vocês? Espero que sim Olha só Vídeo à noite E hoje Opa Ó Presença aí, né? Ciborgue Juntos Rafael Silva E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido E aí galera E ela, né? Minha ali nas câmeras, né? Nas câmeras também hoje É isso aí gente Hospital Lundlina É... Acho que era uma vontade grande de vir até aqui, né? Era um sonho, né? Muitas pessoas já passaram por aqui E é isso gente Eu não sei eles Mas eu já pisei aqui Já estou sentindo vibração bem pesada, né? Eu acho que um dos lugares É... De todos que a gente vai bem pesado Sim Complicado, né? Porque a gente está à noite aqui E até eu olhei para trás Parece que já passou alguém aí, né? Tem várias entradas aqui Então a gente também tem que ficar ligado aí, né? Em pessoas, né? Que acontecem muitas coisas Como eu já relatei para vocês Mas estamos aqui para tentar auxiliar E ajudar algum irmão Algum espírito Que porventura esteja aqui Precisando de auxílio, tá? Então vamos tentar Vamos caminhar um pouquinho aí, né? Pede licença Eles querem ir na frente para iluminar para a gente Nós estamos ouvindo barulho Para trás de nós Eu e a Ana É, mas não é a gente não, né? Não sei Vira aí a luz Não sabemos Não, não É, aqui é isso, né? Aqui é vibração Aqui tem algumas manifestações E vamos tentar auxiliar Vocês querem jogar na frente? Vamos ajudar vocês aí Isso Eu e o Silvio Eu acho que é muito segredo, né? Pois é Nossa, que cheiro muito Nossa É Cheiro forte Mas não adianta ter lugar Que a gente vai Que só o olhar A gente já sente aquela energia pesada Eu falo para vocês Conforme nós estamos andando aqui Eu estou sentindo muita vibração aqui Hospital, né? Imagina quantas coisas aconteceram aqui Quantas pessoas desencarnaram aqui, né? É, a maioria das pessoas Foi para um hospital Foi para um lado negativo, né? A verdade é que o hospital já é uma coisa assim E é pesada É mais abandonada Exatamente E o que que acaba, né? Trazendo mais peso, né? É essa movimentação de pessoas Que vêm aqui, né? Para fazer mais coisas aí na frente Exatamente E traem mais energia Olha isso, né? É uma imensidão É assim, ó Um labirinto A gente está gravando assim, né? Em cinco pessoas Por isso que a gente está assim bem mais Agora se a gente Imagina aqui sozinho Ou em duas pessoas É quase impossível É isso que eu falo Tem gente que fala que vai sozinho Ah, eu não acredito nisso, gente Eu Não tenho coragem Sou sincero de falar Não venho por nada Sozinho ou não? O risco maior é Ter alguém aqui escondido Exatamente Exatamente Nem o sobrenatural Mas as pessoas mesmo É muito perigoso E isso pode acontecer, né? Inclusive a gente já foi assaltado Durante o dia Aqui, opa Levaram tudo, né? É, levaram Trancamos, opa Não, levaram todo o nosso equipamento, né? Nossa, sério? Sim, faz tempo, mas aconteceu Te recebeu um aviso da espiritualidade Mas teimamos e aí E aconteceu E aconteceu E aconteceu, né? Tem dia que quando você recebe o aviso Então é melhor você Dá ouvidos, né? A sua intuição Intuição, gente, é uma coisa muito poderosa, né? Quando você tem aquele pressentimento Ah, não sai de casa Ou não faz isso Presta atenção Porque aqui no livro Pode estar te alertando E evitando, né? Isso... Pode até perguntar para a Ana Já aconteceu comigo De eu estar indo Eu precisando de vídeo Não tenho vídeo Eu na metade do caminho Voltar Ah, mas o que aconteceu? Não, não vou gravar o vídeo O sentimento, né? O sentimento assim Que não é para ir Ou vai acontecer alguma coisa Então é mais fácil o cara Escutar a voz, né? No interior Que às vezes é algum anjo da guarda Algum ser de luz ajudando, né? E aí o que acontece? A gente tem livramentos, né? Sim Então quantos livramentos nós já tivemos E não sabemos, né? Um dia eu estava indo gravar com o Rafa Na nossa cidade Falei, vamos voltar Que eles estão me pressionando aqui Para que a gente volte É verdade Ele falou, volta, volta, volta Porque não vai acontecer alguma coisa ruim Antes, né Rafa? Você teimava mais, né? É, hoje eu teimo menos Eu falava, Rafa Não adianta a gente ir em tal lugar Que não vai gravar Não, vamos lá que vai dar Vai chegar lá Não dá Hoje o Rafa escuta mais É Eu não sei se vocês escutaram Não, mas veio algum espírito de lá para cá, ó Não tem nada Não tem ninguém, né? Eu senti e escutei barulho também vindo aqui, ó Você conseguiu escutar alguma coisa, Ana? Que está mais perto? Você escutou também? Bom Vamos caminhar mais um pouquinho aqui dentro, né? Para a gente tentar Rafa vai dar um pedido na terra Para iluminar aí Aqui é muito grande, né, gente? Corredor enorme Olha os corredores Não tem fim E eu estou todo arrepiado, ó Olha aqui, gente Aqui eu estou de brusa Mas, ó, eu estou todo sentindo aqui totalmente Junto Juntos Nós estamos Nós estamos sendo acompanhados aí por algum irmão ou uma irmã Eu acabei de arrepiar tudo agora, né? É Vem a cabeça Continua ainda arrepiado Aqui, ó Descendo aqui Nós vamos sair lá no microtério, né? E aqui tem os quartos Eu acho que os quartos Eles são mais pesados Do que o microtério Por quê? Porque o microtério vai um pouco As pessoas tem isso em mente Ah, está tudo lá no microtério Não Né? Os espíritos ficam mais aonde eles desencarnam Então Eu acredito que os corredores E os quartos Eles são mais fortes, né? Vocês querem Vamos fazer o seguinte Escutar? Escuta ele Vamos fazer o seguinte Então... Olha aqui Nós estamos sendo acompanhados aí Então, tipo assim É... Prefere fazer o Spirit Box nos quartos? Você quer dividir? Você e a Aninha vão para um lado e mais para o outro? Ah, eu não vou sair Pode esquecer, hein? Não vou nem a bola A gente se encontra lá embaixo Rapaz A cara da Aninha A gente precisa fazer o Spirit Box aí Vamos chegar aqui nos quartos primeiro, né? Depois a gente vem mais pra cá Eu estou brincando, gente Também não tenho coragem Eu estou brincando Uma obra de mulher Fina Fina Como se fosse jovem, né? Não é esse som, não É aqui, ó Ela foi bem aqui Como fosse do... Pode ser esse espírito Que está dando sinal No caso do noite, né? Sinal da noite, né? É bem sinistra a noite, né? É isso, né? Olha só, Rafa Apaga a luz um pouquinho aí para a gente Vira para lá Para a gente ficar Olha isso, gente Ó Apagou a luz Está um pouco de claridade ainda Porque a Aninha está ali, ó Com a luz Mas... É totalmente ombre Olha isso, gente Nossa, é Agora apagou tudo Pode acender Por favor, acenda Opa Acende aí que sentimos que ela frio aqui Bom... Aqui é uma... Uma ala, né? Uma ala, né? De quartos Olha aí De quartos E esse hospital O hospital Ele ficou muito tempo Funcionou bastante quente, né, Rafa? Funcionou Funcionou muito tempo Ele era... Ele era municipal, né? Depois ele fechou e foi vendido para um plano de saúde E aí o plano de saúde não aguentou e encerrou as atividades Aí ele ficou abandonado Aqui, pessoal Choveu bastante hoje Como despegaram totalmente o hospital Os vândalos, né? E olha só Chove mais aqui dentro do que lá fora Sim Né? Vocês querem... Vocês querem mais para lá ou querem fazer aqui, ó Tem uns quartos aqui que eu acredito que isso que dê para a gente Está chovendo muito dentro dos quartos Um lugar de enfermidade, muita dor, né? Sofrimento Exatamente Isso prende muito o espírito, né? É... Inclusive aqui quando a gente fez alguns vídeos Nós nos deparamos com... Bastante com crianças que estavam presas aqui, né? O pessoal tem aquela coisa Mas criança não é anjo, não Criança é espírito Sim Anjo não encarna, não vem para a terra, né? E o que acontece? Às vezes a criança não tem nenhum... Vamos dizer pecado para ficar mais fácil, né? Mas o pai e a mãe prende por causa de sofrimento, né? Então tinha crianças que desencarnaram pelo câncer E aí por causa do pai e da mãe que não consegue perdoar E não consegue aceitar aquela situação A criança acaba ficando presa aqui Então eu já vi algumas coisas bem legais O Rafa já desmaiou aqui dentro Já... Passei... Nossa, passei mal de verdade mesmo Exatamente Passei muito mal Aqui também... Além de ter os obsessores, né? Tem muitos Tem muitos demônios também Sim Esse lugar tem, né? E pessoal... Aqui o pessoal vem aqui para usar muita droga Né? Aqui... Muito sexo Pessoas vêm fazer trabalhos Que eu ainda não entendi até hoje Qual a finalidade do trabalho, né? Eu vim escutando os passos Você escutou? Eu posso... É... É o tempo todo assim, né? Aqui é bem... Então é isso, gente É... O hospital aqui é... Exato... Só estando aqui para saber a energia desse lugar É diferente, né? Você assistir e tal, né? Porque aí você sente, né? É intenso mesmo E eu falo para vocês que tudo é energia E essas paredes na egrégora desse lugar Ela está carregada Por quê? Porque as paredes escutaram genidos, sofrimentos, dores, né? Quantas pessoas desencarnaram aqui É claro que também teve positividade Quantas pessoas conseguiram, né? E vão se retornar para casa Mas a maioria, né? Penou aqui dentro E aí os espíritos ficam presos A toda essa situação Vamos tentar se comunicar com algum irmão Alguma irmã Vem para o lado de cá, Rafael Acho que é o ouço Não é ele, né? É que eu ouço melhor É, vamos falar Rafael Vai os três, né? Vai os três Bom, que Maria de Nazaré Minha seja a grande mãe Continua intercedendo aí pelos nossos irmãos Para que eles consigam fazer sua transição Para o tratamento espiritual Algum irmão Algum espírito Que queira se comunicar com a gente Através do nosso aparelho Que esteja aqui em sofrimento Tem sim Tem sim Tem sim Quem é a Arlete? É isso? É isso? Estou aqui? É isso? É isso que eu entendi? Você é Arlete? Sim Desencarnei Sim Desencarnei Faz tempo Faz tempo que isso aconteceu? É? 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 Parece que eu tenho 15 15 15 15 é o que? 15 anos Ou 15 você quer dizer que seria a idade que você tinha quando desencarnou? Sim 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 O que? Desencarnei 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 Então faz 15 anos que você desencarnou? Parece É Verão? Você consegue se recordar do seu sobrenome? Sim Sim Qual seria? Primeiro sobrenome foi Sansa, mas falou outro sentou? Nossa wenn Eu entendi o nome, a Gorrafa falou Santos, primeiro depois Amaro. Isso. Santos Amaro. É isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Uma revelação bem forte. Você consegue passar para a gente? O que foi que te levou ao desencarno? Eu entendi que ela falava duas vezes que eu morri, mas fiquei em dúvida. Dá para você repetir para a gente qual foi o motivo que te levou ao desencarno? Não vai levar o desencarno? morrer, você consegue detalhar mais pra gente, de uma forma que a gente consiga entender melhor, está meio confuso aqui, está muito ruim o spirit box, a gente não está conseguindo entender, eu gostaria muito, estou aqui para te ajudar, junto com os meninos, e eu gostaria muito que você pudesse passar pra gente, qual foi o motivo que te levou para o desencarno? Pode ver que tem obsessores que eles entram na frente atrapalhando a comunicação. Foi um acidente, mas não finaliza porque tem outra coisa. Você consegue passar pra gente? Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. E foi um acidente de carro, de moto, como que foi? Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente, duas vezes. Você estava sozinho ou tinha mais alguém com você? Eu entendi o nome que você falou, Thaís Eu também entendi o nome A Thaís é parente, alguém que você conhecia? Sim, e o que ela era a sua? Sim 3 vezes que eu entendi, é minha irmã, é isso, você pode confirmar para mim? É sim É sim E a Thaís, ela, é Thaís, não é Thaís, é Thaís que a gente entendeu Ela desencarnou no mesmo dia com você, estava com você Sim, desencarnou, parece que eu entendi, mas você vai ajudar, você está pedindo ajuda? Eu entendi a primeira vez quando pediu ajuda, teve uma voz de homem que falou primeiro, como se ele queria primeiro, aí depois, no final uma voz falou também, primeira Deixa eu perguntar uma coisa para você, a gente estava nos corredores ali vindo, o K2 que estava na mão aqui do Ciborgue, começou a dar sinal que tinha espírito ali, eu também senti isso Era você ou era outro espírito que já estava nos acompanhando? A vibração aqui está muito forte Não e tipo assim, para o K2 chegar no vermelho é muito difícil, tem que ser muito forte mesmo E eu estou todo arrepiado também, estou sentindo bastante a vibração E não sei se o pessoal está notando, eu estou olhando direto para trás, porque realmente eu estou... Alguma coisa incomodando a gente, né? Por isso que eu não botei nem o K2 aqui, eu já vim direto, botei aqui, porque eu estava sentindo desde o começo Ah, está forte, olha isso, olha isso Atrás aqui da gente, então a gente vai sentindo a energia do espírito, vai sentindo a vibração Eu vi alguma coisa atrás do Rafa Tipo um vulto Bem ali mais para frente ali, quando eu entro a mesma coisa É você que está aqui bem próximo aqui, que deu um sinal no K2? É Eu dei sinal Eu dei sinal Eu dei sinal Deixa eu te perguntar uma coisa, é... No acidente, você e a Thaisa, vocês morreram na hora ou chegaram a ser socorridas? Parece que vem aqui em dia, ela fala que ela morreu primeiro É, eu pedi primeiro também Ou cheguei primeiro A Thaisa morreu na hora ou chegou a ser socorrida? É É É É É É É Eu gosto da Thaisa Entendi Ela morreu na hora ou foi socorrida? Você consegue passar isso para a gente? Thaísa morreu. Thaísa também morreu, né? Você aceita as nossas orações? Aceito. Nesse acidente, quem estava errado? Era você ou a outra parte? Aceito. Consegue passar para a gente isso? Era eu sim. Estava errada? Areia? Areia? Sim. Pode ser. Pode ser. Tinha areia na pista? Tinha sim, tinha muito. Bom, gente, eu continuo sentindo não só essa vibração aqui, mas outras. Vamos fazer as orações, né? E pedir aí que os nossos irmãos e os que eles possam percorrer aqui cada pedacinho desse hospital e possa socorrer, auxiliar todos os espíritos que estão aqui em sofrimento, todos os irmãos que estão aqui precisando de ajuda de que eles consigam, né? Se perdoar e reconhecer aí que o amor maior é do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, Deus, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Chegou a hora de mudar a sua vida. Universo decisivo, riqueza e prosperidade. Adquira já esse livro incrível. Junto com o livro, enviaremos um japa-mala para você realizar a técnica de sucesso comprovado do Oponopono por apenas R$ 49,90. Faça o Pix na chave 43991420941 e depois no Whats desse mesmo número envie nome, endereço e comprovante. São poucos exemplares. Não perca essa oportunidade de mudar a sua vida. Aqui, aqui. Pode sentar aqui atrás de baixo. O louco, escuta. Lá embaixo. Tem um barulho de ferro? Aham. Tem um barulho de ferro. O mesmo som que você escutar aqui, eu acho que na casa ia escutar. Não, agora é uma ponteira. Não, mas foi outro barulho de ferro. Não, foi assim. Arraspando. Arraspando, né? Eu estou ouvindo barulho de gente lá embaixo. Pô, falo de gente, mas não sei, né? Eu, um barulho de ferro. Eu tenho um barulho de ferro, não sei, né? A linha não está com a porta, não sei, né? Eu tenho um barulho de ferro. Eu tenho um barulho de ferro. Como aquilo iria ficar mais gelado? A TV de ferro. Ah não, a barulha do moto passando, eu acho, né? Muito barulho estranho. E aí pra cá vocês já podem ver as paredes são todas com azulejo. É toda essa parte, aqui ó, eles falaram que era a câmara fria, guardava aqui os corpos e quando estava muito cheio nesses ferros aí ficava pendurado. O que? Os corpos. Sério? Uh-huh. Os corpos estão tendendo que jogar um monte de cheio. Só isso, né? Será que é um assunto aqui? Tá ligado? E aqui é que você perguntou, toda essa parte, né? Que fazia parte do necrotelho. É grande, né? Enorme. Espaço bem grande. É realmente mais elevado. É. Bendito é o desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto. A nossa irmãzinha Thais, ela conseguiu passar? Sim. Sim, foi. A Thais, a passou? Passou, ela conseguiu. E a nossa irmã Janete, ela conseguiu passar, ela conseguiu fazer essa transição? Sim. Ela conseguiu passar? Ela conseguiu. Me diga uma coisa pra mim. É... Eu esqueci, na verdade, na hora, né? De perguntar em quantos mais irmãos nós estávamos aqui. Se você consegue me dizer, fora a Thaisa e a Arlete, quantos irmãos mais conseguiram passar para o tratamento espiritual? Onze. Onze, é isso? Parece que ela falou, eles conseguiu. Onze. Onze. É isso? Pode confirmar para mim, por favor? Onze. 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 Bom, gente, eu senti bastante dificuldade no spirit box, muito obsessor pulando na frente, atrapalhando bastante, mas a gente fica feliz porque esses irmãos que estão em sofrimento, em sofrimento, né? É difícil o contato, viu, gente? Não é fácil, né? A gente que trabalha com o spirit box sabe, mas na edição mesmo que a gente vai conseguir entender melhor, mas o que a gente conseguiu entender aí que são espíritos, né? Que estão ainda presos e precisando de ajuda. Então a gente fica feliz porque esses irmãos, né? Mais uma vez foram acolhidos aí, assistidos pelos nossos irmãos espirituais e hoje estão fazendo essa transição. Quando eu digo que eles mais uma vez estão sendo assistidos, porque na hora do desencarno os irmãos vão a receber, né? Mas aí é aceitação de cada um, né? Nós temos esse privilégio de aceitar e de fazer o que a gente quer, né? Então é nos dado esse livre... Arbítrio! Tá ligado! Opa! Tô acordado aqui, gente! É isso, gente! Então a gente agradece a espiritualidade, né? Que esses irmãos sejam muito bem recebidos aí, que eu acredito que vão ser no tratamento espiritual e depois consigam fazer sua transição seguindo em paz dentro da espiritualidade. Bom, quero agradecer a presença de todos, né? Rafael Silva, pessoal, Rafael Cândido... E a presença, o prazer é meu! Aninha... Isso aí! E ele, né? Ciborgue! Eu vou junto, galera, é um prazer aí acompanhar mais uma investigação com vocês aí. E... É como eu falei, eu sempre comento lá no meu canal também, que o Spirit Box nem toda vez vai dar uma comunicação boa. Às vezes o pessoal, não dá pra escutar não, mas tem vezes que a gente até fica admirado de tanta coisa que tá fluindo assim, dá pra escutar claramente. Mais nítido, né? É, mas não é todo dia que vai dar mais. Foi uma experiência surreal. Eu, pela primeira vez vim aqui nesse hospital, realmente a energia aqui é bem complicada mesmo, bem pesada. Isso, gente, é sinal de que o Spirit Box... Nossa, ainda é verdadeiro! Sim, sim! Graças a Deus por isso, né? Então, por isso que nós temos essa dificuldade, né? Mas o mais importante é isso, é a mágica que os nossos mentores, os nossos irmãos de luz fazem. Enquanto a gente tá andando, tentando se comunicar, os mentores estão trabalhando. E aí, no final acontece essa mágica aí, né? O que é o mais importante pra nós não é nem a comunicação, né? A gente não tá aqui pra entrevistar os espíritos e sempre pra tentar entender um pouquinho que forma que foi, por que será que esse irmão tá ali, né? Continua ainda aqui, preso. Ah, Susana! Vocês escutavam também? Então, é isso que o mais importante é que eles consigam passar, né? É isso! Gratidão a todos, gratidão a todos vocês, né? O pessoal vai lá depois conhecer também o trabalho do Cibó, muito bacana, muito legal. A gente já se conhece via internet aí há um bom tempo, né? Faz um tempinho já. E hoje tendo essa oportunidade aí de estar junto, gravando junto. Então, a todos ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!